Este dia em que nos vimos Li nos teus olhos Que escondiam o meu destino Luz tão intensa Entra Beatriz Não precisa ficar com medo De hoje em diante é aqui que você vai morar E eu espero que você seja muito feliz aqui É uma casa muito bonita, senhor Obrigado Samuel, por favor Vai lá dentro, procure por Delia Liga ela para te acomodar na casa do lado, viu? Sim, senhor Você vai me deixar sozinha aqui, Samuel? Você está em boas mãos, minha filha Ah, e peça para os rapazes tirarem a mala do carro, viu? Ah, pois não, obrigado Bebê, Beatriz Gostou? Este foi o meu primeiro cavalo Foi com ele que eu comecei este aves É lindo Senta aqui Beatriz Eu quero que você se sinta muito à vontade aqui Agora, essa é a sua casa Antônio Você pode me dizer o que significa tudo isso? Você sai dessa casa Diz que vai viajar Não diz para quem nem para onde E volta com uma hóspede Você não acha que eu, como sua mulher, mereço uma explicação, não? Claro E você vai ter todas as explicações E eu espero que você entenda Bom, mas antes Deixa eu fazer as apresentações Beatriz, essa é a minha mulher, Leonor Muito prazer, senhora A Beatriz é a filha da Isabela Isabela? É A Isabela morreu E antes de morrer, ela me pediu que eu criasse a Beatriz Ela vai morar aqui com a gente Eu quero essa menina fora daqui agora Eu não acreditei Que você teria coragem de voltar pra cá Quanto tempo, não, Leonor? Não tempo suficiente pra mim Eu pensei que você, depois de formada, fosse cuidar da sua vida Eu voltei a pedir do padrinho Eu vim pra vê-lo Eu sei O Antônio me falou E é claro que mais uma vez nós brigamos por sua causa Você não se cansa, não, de semear a discórdia nessa família? Nunca tive a intenção de fazer vocês brigarem Não, você nunca teve intenção nenhuma Aliás, você sempre foi muito bem intencionada Como a sua mãe Tentando roubar o marido dos outros Minha mãe nunca tentou roubar o marido de ninguém Olha, Leonor, eu não vou discutir com você Eu vim aqui pra ver o padrinho, só isso Você vai embora dessa casa agora Eu não vou permitir que você atrapalhe o casamento do Danilo Como a sua mãe atrapalhou o meu Ele não vai se casar Vai E ele deve estar chegando Você não viu os preparativos da festa? É hoje o noivado do Danilo e da Silvia Ai, você tem medo de cair Eu vou ficar do seu lado Não precisa ter medo Danilo, quem é essa menina? Desce já do meu cavalo Isso não é jeito de falar com a Beatriz, Silvia Ela é filhada do meu pai e minha amiga Eu sou filhada do seu pai e da sua mãe E eu sou sua amiga, Danilo E tem mais uma coisa Esse cavalo é meu Eu ganhei da madrinha Desce do meu cavalo agora Eu não vou deixar você falar assim com a Beatriz, Silvia Quem você pensa que é? Você nunca brigou comigo Até essa menina aparecer Porque você foi mal educada com ela Quer saber de uma coisa, Silvia? Eu não sou mais seu amigo Vambora, Beatriz Acredito que o Danilo vai se casar Por que não? A Silvia é uma moça muito bonita, inteligente Bem-nascida, educada Culta, rica Qualquer rapaz ficaria louco por ela Silvia Não é possível Qual o problema? Ah, não vai me dizer que você acreditou naquela história de amor eterno Jamais te esquecerei Não foi assim que vocês se despediram há anos atrás? Meu querido Isso é muito bonito Mas nos romances Na vida real não funciona O Danilo não só te esqueceu Eu vou estar apaixonado por outra Pela Silvia Carlos, desculpa o atraso Eu recebi o seu recado Mas eu estava cuidando da minha mãe Não se preocupe, Álvaro Eu já soube o que aconteceu na praça Essa implicância que ela tem com o Victor Isso me deixa muito intrigado Eu fico penalizado com a Sucena Que a sua mãe, quando bebe, maltrata demais a sua irmã E ela é uma ótima pessoa Bom O que você queria falar comigo? Que eu peguei o resultado dos exames do Antônio Quem? É melhor você ver A senhora devia comer alguma coisa Estou sem fome, minha filha A senhora não pode ficar bebendo sem comer nada Não vai começar a implicar comigo, vai Tá certo Desculpa Não venho mais brigar Eu que peço desculpa, minha filha Você é uma boa garota Não merece a mãe que tem Eu devia morrer, não? O que é isso, mãe? Eu adoro a senhora Mas é que eu fico tão chateada De ver a senhora se acabando Faz uma força, mãe Tenta parar de beber Eu vou tentar Come alguma coisa, vai Posso te fazer uma pergunta? Não Lá vem você aqui agora Por que que Toda vez que a senhora bebe A senhora ataca o Victor? Afrani, você já sabe o que fazer Se a Uzira continuar falando Esse monte de besteira Cuide pra que ela não fale com mais ninguém Nunca mais Vai deixar, padrão Tenta parar de beber 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 Danilo, pega aquela régua mais curta ali pra mim, por favor. Eu achei muito legal você ter vindo morar aqui, eu não tinha com quem brincar. Opa, mas nós não estamos brincando, nós estamos construindo uma canoa. E isso é uma coisa muito séria. É, eu sei. Uma canoa que eu vou pôr o nome de Beatriz. Você gosta muito dela, né? Muito. Só ela vai entrar na minha canoa. Ah, mais uma razão pra gente ter muito cuidado com esse trabalho, levar muito a sério. Porque nós não queremos que aconteça nada de mal pra Beatriz quando a canoa estiver navegando no rio, não é? Deus me livre. Samuel, ela ainda não sabe, mas a gente vai se casar. Verdade? E pra quando é o casório? Bom, primeiro eu preciso acabar de estudar, né? Isso vai levar um tempo. Mas que eu vou me casar com a Beatriz? Ah, isso eu vou. Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou fazer um anel de noivado. Jura? É, pra você assumir logo o compromisso antes da noiva desistir. Que legal, Samuel. Mas isso tem que ser uma surpresa. Da minha boca não sai nada. Assim a Beatriz nunca vai me esquecer. Porque eu nunca vou esquecer a Beatriz. Nunca. Desculpa a demora. Ah, meu Deus. Esse leilão está me dando um trabalho danado. Daqui a muito tempo? Não, não, acabei de chegar. Então, o que é que o médico mais importante da cidade veio fazer na minha casa? Coisa boa não deve ser. Seu Antônio, o que eu tenho pra lhe dizer? Não precisa ficar constrangido, rapaz. Eu já sei o que você tem pra me dizer. Você quer me dizer que eu tenho pouco tempo de vida, não é isso? Eu não vou deixar que você atrapalhe o casamento do Danilo como a sua mãe atrapalhou o meu. Eu não vou deixar o outro e o outro. Eu não vou deixar o outro pra você. Eu não vou deixar o outro. Eu não vou deixar o outro. Eu não me sinta. O Danilo não só te esqueceu, como ele está apaixonado por outra. Ela se ouve. Vem, Danilo! 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 Beatriz, eu te esperei por tanto tempo. Jamais te esquecerei. Baby, eu vou, teus beijos só pra mim e teu sabor, não dá pra resistir. Preciso ter o seu, o seu amor. Eu sei que a força desse amor atrai você pra mim. Eu vou, roubar seu coração, com você é pura paixão, é pura paixão. Não dá pra resistir ao teu amor, não dá pra resistir. Preciso ter o seu amor, não dá pra resistir. Jorge! CELINE! CELINE! Sempre quis estar em seus braços de novo. Jorge foi por amor. Um amor que mata, que maltrata. CELINE! 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 O vento frio, que me conta de tudo. Não, não fale. Um beijo. Eu quero um último beijo. CELINE! Você não pode me negar isso, meu amor. Me beija. Me beija. CELINE! 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 E aí, como está a Babi? A enfermeira falou que ela passou bem a noite e logo logo ela vai para o quarto. Só estou esperando o médico chegar. Que boa notícia, seu Vicente. Que alegre! Caio, eu acho que a primeira pessoa que a minha filha quer ver é você. CELINE! Que surpresa! Meu Alberto. Meu filho vim te dar uma notícia. Aconteceu alguma coisa? A CELINE, Alberto. Ela morreu. O que você está pensando em fazer? Me deixe em paz, mãe. Vem lá, hein, minha filha. Ultimamente, seus planos têm sido um desastre. Eu ainda estou pensando no que eu vou fazer, mãe. Minha filha, escuta. Escuta, tua mãe. Por que você não dá logo o divórcio para o Alberto e fica com o Hugo? O Bebe, ele gosta de você. Tem dinheiro. O que você quer mais? Chega, mãe. Eu estou cansada das suas ideias. O Bebe, eu sou tua mãe, tá? Só estou querendo te ajudar. Eu não quero sua ajuda. Me deixa resolver minha vida. Filha. Mudando de ar.